Fala galera, sou eu, Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. E nesse vídeo vamos fazer um pouquinho diferente. Você vai poder presenciar em primeira mão uma cirurgia de catarata complicada, aquela catarata branca. Então estamos fazendo todos os preparativos. Veja que a equipe está bem animada, bem feliz, porque sabe que pela frente aí vai vir um grande obstáculo. Então nesse momento temos a equipe me ajudando a fazer todos os preparativos. E agora nesse exato momento estamos colocando aquele campo por cima do rosto do paciente. Ajustamos o foco e o paciente nesse momento ele fica olhando para a luz. E reparem na televisão que é uma catarata bem branquinha, ou seja, é uma catarata bem avançada. Agora eu estou fazendo as incisões, que são pequenos buraquinhos que são feitos nos olhos. E eles medem em torno de menos de 2 milímetros. Eles são bem pequenininhos para facilitar a entrada e o líquido não perder o olho que está dentro dele. Então são incisões duas bem pequenininhas. Neste momento eu já coloquei um azulzinho de tripã, que é um líquido que ele cora a catarata. E agora eu estou injetando um gel que é chamado de viscoelástico. Ele que preenche o olho e deixa ele bem cheio, para eu poder manipular e facilita muito a cirurgia. Agora nesse momento eu estou tirando o excesso da bolinha de ar. E agora eu vou fazer um piquezinho bem de leve no cristalino, para poder fazer uma pequena abertura. Só que como é uma catarata bem molinha em reabsorção, a partir do momento que eu faço o pique, sai um liquidozinho, que nós chamamos de milk. Ou seja, ela já está esfarelada, reabsorvendo. Então por isso que ela fica nesse formato líquido. Lembrando que a catarata, principalmente brancas que são duras, você usa bastante ultrassom. Ou seja, você tem que quebrar ela em pequenos pedacinhos de pizza para retirar. Nesse caso não. É só você entrar com uma agulhinha e acabar por aspirar todo esse conteúdo. Só que isso não torna a cirurgia mais fácil. Muito pelo contrário. Ela fica bem mais difícil, pois esse conteúdo pressuriza muito o saco capsular. Esse branquinho que eu acabei de tirar daí. Esse liquidozinho branco. Então eu continuo voltando com a agulha para aquele pequeno buraquinho que eu fiz e continuo aspirando. Até não ter mais nada. Perceba que todo aquele branquinho do meio já desapareceu. E agora eu vou entrar com uma caneta e vou reabsorver os restos que ficam dentro do saquinho capsular. Que é onde estava todo esse líquido que nós chamamos de milk. Lembrando que toda essa região tem que estar bem limpa. Não pode sobrar essa sujeirinha que nós chamamos de córtex. Então toda essa região central do olho deve estar livre de qualquer tipo de opacidade. E ela deve ficar também um local adequado para que depois eu coloque a lente que vai ficar dentro do olho do paciente para o resto da vida. Reparem que nesse momento eu estou fazendo uma limpeza bem profunda e o saquinho do feijão que nós chamamos de saco capsular, que é onde aquele líquido branco estava dentro, ele permanece no olho do paciente. Porque é ali que a lente intraocular vai ficar dentro dos olhos e a lente que vai ficar no olho do paciente para o resto da vida. Nesse momento eu volto a injetar o visco elástico, esse gelzinho que eu estou pondo aqui em cima da córnea. E agora pela aquela incisão de 2.4 milímetros, que essa é uma incisão um pouquinho maior que aquelas pequenininhas que eu fiz, eu vou por esse injetor minúsculo colocar a lente intraocular. E é aquela lente que vai dar aquela visualização de 4K para o paciente. Pronto, a lente está dentro do olho, eu devagar vou removendo o injetor e aspiro todo aquele gel que me dava sustentação, que era chamado de visco elástico, para o olho ficar apenas com sorinho. E toda aquela opacidade, ela desapareceu. E agora temos um olho zerado com uma lente nova e o paciente vai poder desfrutar aí de uma boa visão. Nesse momento agora, com a minha cânula, eu estou injetando líquido na córnea para selar as incisões, ou seja, não se dá mais ponto na córnea. Então apenas selando as incisões, eu fecho o buraquinho e impeço que o líquido saia. Depois de selado todas as incisões, eu com um cotonetezinho vou averiguar se está saindo líquido, ou seja, se o olhinho e os buraquinhos estão fechados. É isso aí, você pode presenciar uma cirurgia de catarata branca em reabsorção, ou seja, uma catarata complicada. Eu sou Jorge Haddad, seu oftalmologista aqui do YouTube. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu joinha, ativa o sininho para as notificações. Um grande beijo do tio Jorge.